A igreja, eu não me tocava, eu perdi a culpa disso Se me derrubar isso é tudo isso, se me derrubar isso é tudo isso Se me derrubar isso, eu não me tocava, eu perdi a culpa disso Se me derrubar isso é tudo isso, se me derrubar isso Se me derrubar isso é tudo isso, se me derrubar isso Se me derrubar isso é tudo isso, se me derrubar isso Se me derrubar isso é tudo isso, se me derrubar isso Obrigado.